Nessa terça-feira, nós aprovamos também uma moção de repúdio ao Tribunal Superior Eleitoral, de minha autoria, por restringir a Jovem Pan de tratar de fatos envolvendo a condenação do candidato do PT à presidência. Nós entendemos que isso é um cerceamento da nossa liberdade de expressão, isso é um retrocesso, contrariando a nossa Constituição no seu artigo 5º, que garante, respectivamente, a livre manifestação de pensamento. Então, a gente vê que é um risco, inclusive a ministra Carmen Lúcia falou que pode ser um veneno, reconhecendo o erro e, mesmo assim, optando por ele. E, justamente por isso, nós fizemos essa moção de repúdio ao Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE, mostrando a nossa indignação com essa atitude e o nosso posicionamento a favor da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa.